Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar do filme Paranormal Investigations, ou a investigação paranormal, né, tudo começa com um cara, na verdade com um grupo de amigos, onde tem o Dylan, que seria o principal, digamos assim, né, eles estão brincando com a tabuíja, fazendo invocar espias e tal, e eles ficam meio brincando com a tabuíja, até que o momento, depois que acontecem algumas coisas que assustam eles, meio que soltam no tábua, daí o Dylan começa a ser possuído, começa a se balançar em cima do sofá que ele tinha atrás dele, daí a partir desse momento ele começa a ficar meio estranho, porque é estranho, na família dele, que ele mora o pai, a mãe e ele. Aí beleza, eles estão lá na casa, tudo isso, Dylan ficou estranho, daí tem um cara que investiga essas coisas paranormais, né, chama André, é um filme francês, né, tem a mesma pegada mais ou menos do atividade paranormal, assim, com câmeras fixas, com câmeras fixas assim, que ficam filmando o ambiente, e algumas, uma vez aparece lá dentro, uma vez aparece circulando o cara, uma vez aparece câmera de mão, então fica oscilando entre várias câmeras diferentes, né, mas daí o cara faz meio que um bom comentário, eu acho que chama isso, né, que é tipo como se fosse de verdade, né, e que ia acontecer de verdade, aconteceu e alguém filmou, entendeu, e aí no caso o investigador filmou, e alguém achou depois, tipo, tem um pouco disso, né, bebe muita água do atividade paranormal primeiro, daí, o que acontece, né, o, 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 esse André aí fica monitorando, vai na casa dos, é dos, o que é o nome da família? Davos, Valdos, Calvos, Draco, isso, não lembro, não, daí tá, ele vai lá na casa dele, pra poder fazer a investigação, né, ver o que tava acontecendo com o moleque, se era de verdade mesmo, se não era mentira, e se o moleque começa a manifestar coisas estranhas, né, anda pela casa sem rumo, fica falando umas coisas estranhas, chamando Elizabeth, uma mulher lá, né, e fica rodando pela casa, né, começa normalzinho, depois vai piorando cada vez mais, né, ele começa a ficar violento, começa a querer matar o pai e a mãe, ele não sabe mais o que fazer, daí esse cara aí, o André, fala com o padre, né, pra tentar exorcizar esse moleque, tentar tirar aquela coisa dele que tá dentro do corpo dele, daí esse moleque não sabe bem o que fazer, né, daí eles, daí esse cara começa a ir pra lá e daí com o tempo ele consegue exorcizar esse moleque, né, eu vou tô dando um resumão do filme, porque acontece várias coisas, o moleque pega uma faca e tenta matar o pai, depois tenta se matar, né, daí a polícia vai lá, vai para a média, salva ele, ele vai e volta, vai e volta várias vezes, mas continua com esses mesmos sintomas de possessão, desse cara aí, o André decide que ele tá com possessão, fala com o padre, convence o padre de ir lá fazer exorcismo na casa lá, acontece várias coisas, o padre apanha, quase morre, o André apanha, também é meio possuído também por esse espírito, daí vai e vem, vai e vem, eles conseguem tirar esse espírito do corpo e eles conseguem descobrir que esse espírito que tava no corpo do moleque é um nazista, Reinhard, Reinhard, uma coisa assim o nome, né, que é o que morreu em 1904, que é um espírito nazista, daí tem uma hora que o moleque começa a falar, salve Hitler, salve Hitler, que ele fala em francês no caso, né, mas ele tá falando em, acho que é alemão, né, você não sei, hi Hitler, hi Hitler, hi Hitler, pra lá e pra cá, e chamando a mãe desse espírito que chamava ele, Elizabeth, mamãe Elizabeth, mãe Elizabeth, mãe Elizabeth, ficava chamando, aí eles descobrem que o espírito que possui o moleque, o Dylan, era esse Reinhard, né, que foi um nazista nojento, que matou um monte de gente, que era malvado, nem morreu, e foi condenado pro inferno e agora reencarnou o Dylan, não quero nada, né, possui o Dylan, né, pra possuir ele teria que ser um demônio, né, não um espírito, mas tudo bem, sei lá, cada um com suas mitologias, né, beleza, papo vai, papo vem, eles dizem, ah, tá, tá bem então, não sei o que, deixa o moleque sozinho, se recuperando lá na casa, vê que ele voltou ao normal, o pai e a mãe estão lá e tal, só que daí esse cara acaba, digamos, a investigação dele, né, conversando com o pai, conversando com o padre, e depois, né, quando ele tá em casa, quando ele tá falando sobre o caso, ele fala que, ele relata que depois, dois dias depois que eles deixaram o moleque lá, ele se suicidou, né, daí o cara decide, ah, então vou voltar lá e vou tentar fazer contato com o Dylan que morreu, né, Dylan, com o espírito dele, ele volta lá, tenta fazer contato, bota a câmera lá na frente e tal, e vai pra frente, até que apareça um espírito lá, um espírito do Dylan rodando pela casa, né, e no final do filme, né, tem uma câmera bem na frente da porta, porque ele deixou a câmera lá pra filmar, caso alguém saia ali, alguém entre, né, daí abre, ele fica filmando a porta, ele ouve um barulho lá em cima, daí ele tá lá fora ele filmando, ele corre lá pra ver assim, e daqui a pouco a porta, pum, fecha, e aparece alguém batendo, tipo, alguma coisa batendo na porta, e o cara gemendo, e meio que morrendo, o que dá a entender pelo menos que, tipo, o espírito atacou ele, né, depois de matar o Dylan, e o espírito ficou preso naquela casa, aquele, mesmo, aquele demônio, barra, espírito, barra, sei lá, né, ficou preso na casa, e ele, como ele voltou pra casa e tava suscetível, né, ele foi, tipo, dominado pelo espírito também, porque ele aparece, engasgando e depois, aí eu, pelo que eu entendi, né, que o Andrei entrou atrás do moleque lá e foi tomado pelo, possuído pelo zumbi, pelo zumbi, pelo espírito, pelo demônio, sei lá, daquele nazista, então agora, tipo, ele, agora vai ficar possuído. É, é um filme legal, ele, diferente, né, ele bebe muito nas águas desses filmes de tipo, found footage, de documentário aí, que são falsos documentários, né, mas tem um pouco desse, dessa ideia de, de câmeras para fixas, é, não profissionais, né, filmando e acontecendo coisas macabras na casa, ele meio que não acontece, não mostra nada assim demais, só mostra um moleque doido correndo pra lá e pra cá e falando umas coisas, tentando matar o pai e a mãe, tentando se matar, mas não aparece nenhum monstro, um demônio, alguma figura, nada, não aparece nada, então. É o maior filme legal de se ver, ele tem no Netflix, é uma hora e três, é um filme curtinho, rápido de ver, né, tem um tom interessante, um tom meio sério, não tem nenhuma piada, nada, né, e um filme, sim, parece que, parece que é de verdade, eles tentaram deixar o ar assim como se fosse de verdade, como se estivesse acontecendo de verdade tudo aquilo ali, né, nenhuma, é, coisa engraçadinha, ou piadinha, ou, não, como se fosse de verdade, como se fosse uma coisa séria acontecendo mesmo, né, recomendo vocês a ver, chama, é, atividade, atividades paranormais, investigação paranormal, né, em paranormal investigation, tá, em inglês, filme, se não me engano. Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like, e até mais!